Namastê! Now we are travelling in the morning of 5am and we are leaving to the bathroom. We are going to school with Tanshu. Tanshu is going to be a good night. Tanshu is also going to be a good night. We are going to be ready. We will go to the bathroom. Back to the bathroom. So, try it. Try it. Try it. Try it. Try it. Try it. o 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